Fala rapaziada, é tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo belezinha? Seguinte, minha gente, hoje a gente tá aqui pra evitar injustiça. Não que eu seja o dono da verdade, mas eu também vou a fundo dentro das pesquisas, vou a fundo dentro das análises. Hoje eu tô aqui pra fazer quase um trabalho de advocacia com o meu atacante, Matheus Babi. Beleza? Então fique aí que primeiro eu vou falar dos meus patrocinadores. E falando em trabalho de advocacia, Instituto Arnubach, aqui embaixo tem link. Então você que é estudante de direito, você que é advogado, você que tá querendo ingressar e engrenar nessa carreira, Instituto Arnubach, você pode ir ali junto com o Arno, que é advogado do canal, entrar e ter uma noção melhor do direito trabalhista, se aprofundar com quem entende do assunto. Também temos Evolução Pisos e Melhor Empresa de Pisos do Brasil. Melhor Empresa de Pisos do Brasil. Então se você tá buscando reformar seu negócio, sua casa, Evolução Pisos tá aqui embaixo também, redes sociais e Wagner Luiz Guimarães, que vai te ajudar em qualquer situação que você for precisar da questão imobiliária. Pô, teve algum imbroglio imobiliário, alguma confusão imobiliária na sua vida? Consulta o Wagner, que é um cara mega experiente, mega capacitado, Facebook e WhatsApp profissional dele estão aqui embaixo também. Então dá uma moral, segue todo mundo ali que vai estar ajudando muito o canal, beleza? E você que tem o seu negócio, caso queira divulgar em algum lugar que é baratinho a divulgação e você tem um retorno de quase 120 mil pessoas por mês assistindo e tendo noção do seu negócio, é só falar comigo e me manda uma mensagem que a gente conversa. O preço é pequenininho. Então vamos partir pro vídeo, porque, beleza, a gente tá numa fase péssima com o Renato Kaiser. Eu não sei nem mais o que falar sobre o Renato Kaiser, eu tô ficando constrangido quando eu falo do Kaiser, sabe? Porque são críticas realmente muito pesadas a um jogador que eu sei que é dedicado, a um jogador que eu sei que valorizou muito a oportunidade de estar no Atlético. Então, naturalmente, eu não vou fazer pouco caso de um cara assim, tá ligado? Eu vou sempre assaltar, vou sempre tentar tratar da melhor maneira, mas é fato. Não vem grande fase, não vem jogando bem. Então, as atenções voltam a Matheus Babi. Aí você vai me perguntar, Thiago, a gente precisa de um reforço no ataque? Acho que hoje sim. Acho que uma situação de mercado que o Atlético possa aproveitar pro ataque vai ser bem necessário e vai ser bem útil pro restante da temporada. Até pra gente pensar no que fazer com o Renato Kaiser. Se empresta, se tenta recuperar, a questão é, a gente não pode contar com o jogador e também tentar esse processo de recuperação. Não dá pra caminhar junto. Então, sobra o Babi. E o Babi vem sendo atacante, que... Vem sendo atacante moderno, sim. E atacante moderno não é uma desculpa pro atacante que não faz gol. Porque em vários momentos, por exemplo, na Copa de 2018, usaram essa argumentação pra defender o Gabriel Jesus como titular da seleção. Ah, é o atacante que marca, é o atacante que ajuda taticamente. Não deixei de ser verdade. E eu acho que parte por aí também um pouquinho da argumentação em relação ao Matheus Babi. É um jogador que tem um trabalho coletivo muito bom. Foi um cara que encaixou muito bem nessa equipe do Atlético. Foi um cara que encaixou muito bem nesse contexto desse quarteto de ataque, junto com o Nicão, com o Terence, com o Vitinho. Então, a gente tem que olhar o amplo. Óbvio, as finalizações que ele não vem acertando, em algum momento, fazem falta. Eu sei que fazem. Mas, por exemplo, o Nicão perdeu gols contra o Dentes. O Vitinho já perdeu chances contra o Dentes. O Nicão contra o Bragantino. O Vitinho contra o Santos. O Babi também contra o próprio Santos. O Babi contra o Fortaleza. O Babi contra a equipe do América de Cali ficou muito evidenciado, porque foram muitas chances. Mas, no final das contas, é um jogador que está ali, está se posicionando bem, está gerando jogo, está saindo da área, auxiliando, roubando bola. Eu acho que ele pode aumentar a média de gols dele. Por enquanto, só quatro com a camisa do Atlético. Acho que até o fim da temporada dá para terminar com dez. E temporada que vem, mais adaptado ainda, esse número pode aumentar, porque eu vejo muita qualidade no Matheus. O Matheus ainda é um atacante muito novo. Você sabe que atacante precisa de uma experiência maior. se não for um caso muito fora de série, como o caso de Pedro e Gabriel, do Flamengo. Mas a maioria dos atacantes demoram mais um pouquinho para engrenar. E antes de começar a argumentação, eu tento ver jogos de todo mundo. É algo que eu busco e faço muita questão. Ver jogos de todo mundo. E eu indico vocês assistirem o jogo do Palmeiras, não só pela fase brilhante que o Palmeiras está vivendo, mas também para entender o mecanismo do Davidson. O Davidson vem sendo uma peça muito importante, retornou depois de empréstimo e vem ajudando muito o Palmeiras. Então eu vejo muita semelhança no Davidson e no Babi, por algumas características, por ser um atacante alto. E agora a gente vai começar uma explanação, uma explicação, porque o Matheus e o Babi é muito importante nesse contexto do Atlético, mas sempre deixando claro, ele realmente precisa melhorar esse quesito das finalizações. Beleza? Então vamos lá. Ponto de número 3, que é muito importante. A gente vai ver alguns mapas de ação, mas a gente precisa começar explicando um pouquinho. O ponto de número 3 é em relação à sustentação. O que é sustentação? A gente sabe que o Atlético tem um problema de saída de bola, claro. Não tem nem como evidenciar em um print, como é sério o problema de saída de bola do Atlético. Então a partir do momento que a saída curta, a saída sustentada em muitos momentos não encaixa, e os outros times já entenderam isso e tentam explorar isso no Atlético, uma saída mais longa, o famoso lançamento, o famoso chutão, acaba sendo uma saída. Mas se você não tiver ninguém para brigar com essa bola longa, por essa bola longa, com os zagueiros adversários, os caras vão voltar atacando. Logo assim, o Atlético não vai ter um poder de respiro maior e nem vai poder fazer essa transição a partir de um lançamento, de um chutão, ou de um desafogo mesmo. Ah, estou sendo muito pressionado aqui, vou chutar para frente. E o Babi é um cara que luta por essa bola, em alguns momentos consegue segurar essa bola. A gente tem um cara que é muito bom nisso, que é o Nicão. Mas quando o Babi chegou, quando o Babi começou a fazer parte desse sistema ofensivo, acho que o Atlético vem segurando bola, vem tendo mais sustentação. Então, é complicado a gente ter essa noção quando o cara perde o gol, quando o cara não faz uma jogada que nos agrada. Mas olha como é sistemático. A gente vê um jogador atacante sendo muito importante na saída de bola. Sim, cara. Sim. O atacante é o primeiro dos zagueiros quando o time está marcando. O Babi recupera algumas bolas no campo de ataque. É um cara que tem uma movimentação muito ampla. Eu vou botar agora o mapa de ação dele no jogo contra o Fluminense, que para mim foi a melhor atuação do Babi com a camisa do Atlético. Cara, ninguém falaria que ia ser esse mapa de ação ia ser de um atacante, de um centroavante. Mas ele sai da área, ele ajuda. E vocês têm que entender que toda vez que ele sai da área, pelo menos ele tira a tensão de um zagueiro. Se ele fica muito na área, ele deixa o zagueiro numa zona de conforto muito grande. Então, vendo esse mapa de ação contra a equipe do Fluminense, você deixa isso muito claro. Quanto à equipe do Fortaleza também, muita movimentação, fez um gol dentro da área, mas ajuda o time em vários momentos. Contra o Atlético-Honiense, fez um gol e rouba a bola para o gol do Christian. A jogada segue, mas rouba a bola para o gol do Christian. Então, é um Babi que ajuda nessa saída lá de trás, no momento de tirar o time da defesa e também ter um comportamento muito bom para gerar jogo. Então, essa sustentação do Babi é muito significativa, é muito importante. É o ponto de número 3. Agora, o ponto de número 2. A gente já fez vídeo recentemente, a gente está aqui exaltando o momento de Terence, Micão e Vitinho. Óbvio, a importância individual desses caras, a gente não quer questionar. Mas eu vou botar um print aqui no jogo contra o Bragantino que deixa muito claro que para esses caras renderem, eles precisam de espaço. E o Babi tem uma característica muito boa que ele prende a zague. É um atacante alto, é um atacante que tem uma constituição física capaz de disputar com os zagueiros. Então, ele afunda a defesa, ele leva a defesa para mais perto do goleiro possível. Isso gera um espaço na intermediária para o Nicão trabalhar, para o Terence trabalhar, para o Vitinho trabalhar. Então, você tem que entender que é um jogo coletivo, não é um jogo individual. Então, o sucesso de quem está indo muito bem, às vezes, vai pela situação de quem não está tão evidenciado. Eu acho que isso acontece um pouco nesse quarteto ofensivo. é muita dedicação do Babi para gerar alguns espaços. E para terminar, o ponto de número 1, não menos importante, quer dizer, talvez o mais importante, é que o Babi tem um posicionamento muito bom. A gente está falando do Babi que perde muitas chances, mas perde por estar muito bem posicionado. Seja no jogo aéreo, sempre está livre dentro da área e faz o movimento certo. As bolas não entram, não é que passa longe que nem a cabeçada constrangedora que o Kaiser deu contra o América de Calha. A bola não passa por um fio. O Babi sempre está perto do gol, sempre se posicionando bem, sempre tentando aproveitar rebote, sempre atacando muito bem as costas do adversário, fazendo facão. É um cara dessa mobilidade que a gente já falou. Então, o Matheus é um atacante que eu acho que tem muita qualidade. Eu acho que o Atlético não faria um investimento que fez sendo a maior contratação da história do clube à toa. Acho que a gente pode olhar e ver um potencial de crescimento, não chegou no teto. É natural que não tenha chegado no teto. É um atacante muito jovem ainda, mas vejo um atacante que mesmo não entregando gols, entrega várias qualidades, potencializa o coletivo do grupo. É isso, é união, é parceria, um jogar pelo outro. E nosso treinador vem se notorizando como um grande frasista. E uma frase que eu gosto muito do Antônio, que ele diz o seguinte, cara, um atacante vive de gols, mas não só de gols. E o Babi tem feito seus golzinhos bem esporadicamente, pode aumentar essa média, mas também vem contribuindo muito para o sistema, tanto defensivo quanto ofensivo. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada!